O PERFUME DA ROSA AZU Olá, queridos amigos. O perfume da rosa azul hoje exala amor. Muitos acreditam que o amor é eterno, que nunca pode acabar, enquanto para outros o amor é absolutamente efêmero e não pode durar muito, por ser limitado. Mas cada um de nós experimenta o amor do seu jeito. Há histórias de amor que duram a vida inteira. Outros consomem toda a intensidade de sua vida em alguns momentos de amor. Por isso, Ramon Gomes de la Sena diz, o amor surge do desejo repentino de tornar o passageiro eterno. Amar a si mesmo é um dos pontos fundamentais para a vida em sua plenitude. Sem nos aceitarmos como somos, nos respeitarmos e nos conscientizarmos do nosso potencial, nunca poderemos viver como queremos. E correremos o risco de sermos esmagados pelos outros. O filósofo Soren Kikegar nos alerta, não esqueça de se amar. No entanto, amar a si mesmo não significa pecar com orgulho, mas simplesmente sentir-se bem consigo mesmo, independentemente de como as outras pessoas sejam ou do que façam para nós. Professor e mestre Fernando Tadeu, para a Rede Vida, Juntos para Olhar Além. Tchau, tchau.